Um dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Onde você for eu sigo com meu pensamento, sou de onde eu estiver Nas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine o espaço seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contralhar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Eu deixei chorando a minha manha na porta E a minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha mãe Tchau, tchau.